E qual é o limite do seu sonho? Para uma prudentina, ele ultrapassou as barreiras internacionais com um prêmio. Olha, o repórter Robson Moreira, que falou ao vivo com a gente, preparou uma reportagem que vai contar essa história, que é tudo fruto do trabalho, suor e espírito empreendedor dessa moradora da Zona Leste. Um sonho que parecia impossível. Hoje, o brechó, com diferentes estilos e peças de roupas, é o orgulho da Tayane. O espaço foi aberto em 2015, mas quatro anos depois, ela decidiu sair do antigo emprego para se dedicar exclusivamente ao próprio negócio. O brechó veio numa época que eu trabalhava na Polícia Federal, como uma renda extra, na época que eu trabalhava lá. E depois de sete anos trabalhando lá, eu decidi que eu queria seguir o meu próprio caminho, seguir, ter meu próprio negócio. Eu quero movimentar a vida de outras mulheres também, porque eu trabalho com feiras. Mas nessa luta, em busca do tão sonhado objetivo, vieram várias pedras no caminho. Ela sentiu na pele a falta de apoio. Muitas vezes, se sentiu sozinha, passou por dificuldades financeiras e até precisou abandonar duas faculdades. Além disso, em 2020, sofreu um grave acidente de trânsito. Atropelamento que a deixou um ano numa cadeira de rodas. Mas a Tayane nunca desistiu. Superou os obstáculos e transformou a casa em brechó e espaço cultural. Ela também voltou a fazer faculdade, cursa duas graduações e ainda trabalha no setor cultural de Prudente. Quando eu decidi largar o trabalho e focar no meu sonho, eu não tive apoio de ninguém. Ainda tenho dificuldade com esse tal apoio. Então, foi o momento mais difícil, mas o momento mais importante. Que é quando eu parei e falei assim, tá, ninguém vai me apoiar. Mas eu, é o meu sonho. Se eu não me apoiar, ninguém vai apoiar mesmo. Então, foi quando eu decidi não me importar com as dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, complicações. Mas se a gente tem um ponto, é fazer a gente feliz, né? Nos fazer feliz. E foi quando eu encontrei esse objetivo. Tanto esforço e resiliência que merecem um prêmio. E ela conquistou. Ficou em segundo lugar numa premiação da Organização Internacional Soroptimista. A premiação existe desde 1972. E de lá pra cá, apenas duas mulheres daqui de Presidente Prudente foram vencedoras. A última, há 10 anos. A Tayane é a terceira. Pra ela, uma prova de que todo esforço valeu a pena e que está no caminho certo. É o caminho que eu escolhi trilhar. E que bom que eu estou colhendo frutos, né? De tanto tempo plantando, eu estou começando a colher frutos. E esse prêmio, pra mim, é um abraço do universo, falando assim, não, vai lá. A empreendedora também recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores de Prudente. O prêmio em dinheiro, oferecido pela Organização Soroptimista, faz parte do programa Viva Seu Sonho. E premia mulheres com histórias de superação em vários países do continente americano. A Tayane concorreu com inscrições de outros 21 clubes do Brasil. Essa organização, ela é uma organização internacional que tem como objetivo trabalhar as questões de violência doméstica, de empoderar as mulheres e combater o tráfico. Um prêmio que valoriza não apenas a história de garra e força de vontade da Tayane, mas que também mostra a força da mulher no Oeste Paulista. Mulheres que realizam seus sonhos e se transformam em grandes exemplos de persistência. Mais uma mulher que está podendo ter oportunidade de colocar o seu sonho em prática. Então, isso é muito importante pra gente. Cada mulher feliz, a gente considera que é uma família mais feliz. Acaba que fica como um exemplo, uma inspiração também pra outras mulheres. Sim, uma inspiração e acreditar que a gente pode. Se a gente acredita, a gente pode. Se você tem um sonho, né, mulher, você que está me ouvindo, se você tem um sonho, não desista. Porque é o seu sonho. Você pode não ter apoio de ninguém, mas você tem a si mesma. Então, não se esqueça da sua força nunca, mesmo quando todo mundo te faz querer esquecer. Você vai conseguir! Força! 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 Força!